Tu quer ter o time dos sonhos no UFC 24 e quer comprar com segurança? A Futshop é a única do Brasil onde você compra sem risco de banimento. O link e o cupom de desconto estão aqui na descrição desse vídeo. Opa, eu sou o Milk e hoje eu quero dar pra vocês algumas dicas de como melhorar o seu time dentro do UFC 24, algumas dicas que vai valer a pena pra você melhorar o seu time, pra você não cometer esses erros que vai te ajudar muito. Você que tá iniciando o FIFA agora, muita gente tá aparecendo nas lives e perguntando o Milkão como que eu faço pra melhorar o meu time, o que eu tenho que fazer, então eu vou falar pra vocês aqui o principal, rapaziada. Então, vamos lá. Bem, quando você começar no UFC, provavelmente você vai receber um timezinho assim, bem humilde, um timezinho bem fraquinho mesmo, um time que não vai dar pra fazer muita coisa. E a primeira coisa que você vai fazer, rapaziada, pra mim aí é o melhor lugar pra você melhorar o seu elenco, é você vir aqui na aba Objetivos. Cara, isso aqui é a melhor aba pra você evoluir os seus jogadores. Por exemplo, eu tenho que resgatar um pacote aqui. Como funciona essa aba de Objetivos, né? Você tem aqui, tá vendo aqui o nível 1, né? Você vai até o nível 20, se eu não me engano, essa temporada. Não, nível 30 essa temporada. Né? 25, 25, né? Você vai até o nível 25 essa temporada, né? Ganhando XP, rapaziada. Veja só que pra mim atingir ali o XP, nível 25, que embaixo tem, né? Faltam 22.875 de XP pra mim pegar um pacote. E aí você olha, tá? Mas esses pacotes valem a pena, gente? Gente, olha só esse pacote que tem 20 jogadores com o overall 83 para cima, rapaziada. Ou seja, quando você conseguir 22 mil XP, você vai ganhar 20 jogadores de overall 83 mais. Sendo que o time que eu mostrei pra vocês tem um jogador que tem overall 83 mais, cara. Então pra você melhorar o seu time, a aba Objetivo é essencial, cara. Se você não fizer os objetivos, você não vai melhorar rapidamente, tá? Onde que ficam os objetivos, né? Você tá aqui na aba Progress Temporada. Se você apertar o R1, você vem aqui em FC Pro, ao vivo, temporada, marcos, fundamentos. Eu já vou explicar uma do Marcos, bem legal, né? Então, por exemplo, aqui na aba FC Pro, tem esse Diogo Jota aqui, gente. Esse Diogo Jota, olha essa carta, mano. 5 de perna ruim, 4 de fintas de graça, tá? Você vai ganhar essa carta de graça, vai ser o seu atacante, né? Tendo ali bons atributos, tá? Bons atributos aqui, o Diogo Jota. E você vai ter que só concluir esses objetivos, ó. Marque 10 gols no Squad Battles, né? No minuto de dificuldade semi-pro. Balance a rede, né, caras? Por exemplo, aqui, a Fílula Portuguesa, se falta pra mim, dê 5 assistências com um jogador de nacionalidade portuguesa. Ou seja, você vai lá e entrar no seu time, né? E você vai botar o jogador de nacionalidade portuguesa, tá? Tá, mas aí você vai falar, meu cão, mas é muito difícil aqui no início, né? Eu conseguir fazer gols, porque eu sou ruim no jogo ainda. Caras, por isso que eu vou te falar de outra dica muito importante pra você melhorar o time, né? Que, claro, jogar todos os modos, né? O Rivals, que é o modo temporadas que você vai subindo de temporada, né? Você cai de temporada a cada temporada que fecha, você cai duas divisões, tá? Pra você ficar ligado. Por exemplo, eu tava na primeira, né? Eu cheguei na primeira, fiquei caindo, caindo, né? E a dica que eu quero dar pra vocês é Squad Battles, cara. Squad Battles, você que tá começando, é o modo que você vai jogar contra a máquina, velho. E aí você pode, né, por exemplo, vir aqui e jogar contra o Paris Saint-Germain. Não é o Paris Saint-Germain, é só o escudo, tá? São times da comunidade que a EA pega aleatoriamente pra você escolher, pra você jogar. E, por exemplo, você vem aqui e bota no modo iniciante, né? Moda no modo amador, no semi-pro. Você tem que ver ali qual que é a dificuldade que o objetivo exige. Às vezes vai aparecer assim, faça 10 gols com portugueses, no mínimo dificuldade semi-pro. Aí você vem aqui e coloca semi-pro, tá? Essas dificuldades são muito fáceis, gente. Muito, muito fáceis. Então você não vai ter nenhuma espécie de dificuldade pra trazer o Diogo Jota pro seu time. Eu só não trouxe ele porque eu não tive paciência, não tive tempo, gente. Eu tô jogando aí em conta de pessoas, né? Upando contas aí na WL, no mata-mata. Então se você quiser que eu ajude você, meu WhatsApp tá aí embaixo, né? Com os valores pra mim jogar seu Finals. Pego bastante vitória, tá? Então, essa dica aí, mano. Jogue em Squad Battles, né? Esse Squad Battles aqui vai te trazer recompensas nos finais de semana. Então, por exemplo, você vem aqui em sua classificação. Você pegando o Elite 3, tá? Dá pra pegar o Elite 3, dá pra pegar o Ouro 1 tranquilamente, gente. Ouro 1 é ainda mais fácil. Se você pegar, por exemplo, o Ouro 1, no final de semana você vai ganhar um mega pacote, pacote ouro prêmio em 9 mil moedas, cara. Se você pegar o Elite 3, por exemplo, que é bem tranquilo ali, mano. Você pega ali um mega pacote, dois pacotes, né? Um ouro prêmio de atletas e um ouro prêmio. 12 mil moedas e 700 XP. Esse XP aqui é muito importante pra você evoluir lá no primeiro passo que eu falei pra vocês da aba Progresso Temporadas, né? Que o Progresso Temporadas é onde você vai ganhar muito pacote, muita coisa boa, tá? Não precisa gastar dinheiro pra montar um time bacana, né? Eu nunca, acho que faz uns três Fifas que eu não boto dinheiro dentro do jogo e sempre tenho times muito absurdos, tá? Um negócio do Fifa é você jogar. Por exemplo, aqui eu cumpri alguns objetivos, ó. Eu já posso pegar esse pack, tá? Eu pego aqui, clico no X, pego o pack e já tá comigo. Por exemplo, aqui eu vou pegar um Player Pick pra abrir pra vocês, ó. Por exemplo, aqui... Tá, aqui vocês viram que o meu time tá só bronze, né? Então eu peguei esse Player Pick aqui, ó, de graça. Eu vou ganhar um jogador, né? Agora, de graça, só porque eu cumpri algum objetivo barbado. Vamos ver se vem alguma coisa pra nós aí, ó. Ó, vem um 83, ó. Já pode ser dupla de zaga com o meu outro jogador, gente. Então, o programa de temporadas, o Squad Battles, né? É muito importante, né? Claro, aí nós temos aqui as outras abas. Por exemplo, aqui, ó, objetivos semanais. Nessa aba temporada é onde fica o XP, ó. Onde é que você pega o XP? Aqui, ó. Jogue 5, jogue 10, jogue 15, jogue 20, jogue 25. Só aqui já vai ter 300, 600, 900, 1.200, 1.500 pontos de XP, mais o pontinho extra de 500, 2.000 pontos de XP aqui, gente. Aí você já vai evoluir 2.000. Você já vai chegar quase aqui no nível 5, tá? Só de fazer aquele primeiro ali. Então, rapaziada, a aba progresso de temporadas é o segredo. Na aba, por exemplo, aqui de Marcos, né? Que eu já concluí, você tem uns packs muito legais aqui, os que eu concluí, né? Não sei se tá aqui, ó. Mas tem finalização, por exemplo, você faz 75 gols de chute colocado, dá um mega pacote raro. Você pode ir lá dentro do Squad Battles, botar no modo mais fácil, né? Que os jogadores do adversário nem se mexem e ficar fazendo gol de chute colocado, né? Gol de cobrança de falta, gol de voleio. Super chute, né? Marques sem gols, tá? Você vai ganhar um mega pacote raro. Cara, aqui você já vai evoluir muito o seu time. Muito, muito, muito mesmo, rapaziada, tá? Outra dica, cara. As coins, as moedas, né? Que a gente tem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu tô na frente, ó. As moedas lá em cima, tá vendo? Aquelas moedas ali, gente. Aquilo ali é o que vale ouro, literalmente. Você não vai, por exemplo, vir aqui na loja, tá? E fazer esse erro aqui, ó. Eu tenho 60 mil moedas, tá? Você pode entrar no site Futebeam. Você vai ver que tem jogadores muito bons por valores assim. Por exemplo, o Som, que é o meu jogador preferido. Tá 20 mil coins, né? Você já consegue comprar o Som. Então, em vez de eu comprar o Som, eu venho aqui, por exemplo, vamos supor que o Sol tá 30 mil moedas. Veio aqui e compro esse pacote aqui, tá? Claro, pode ser que venha algum jogador, pode ser que venha. Mas a chance de você se dar mal é muito maior do que você se dar bem, caras. Então, não compre. A menos que tenha essas promoções aqui, ó. Por exemplo, um packzinho com 10 moedas. Esses pacotes aqui já valem a pena, tá? Geralmente não vem nada, mas já ajuda você a ter uma base aí de jogador, né? Por exemplo, ali vai vir o Haller, eu acho. 83, né? Então, você vai comprando esses pacotes de 10 moedas. Mas isso aqui é só promoções especiais. Mas não comprem pacotes que venham com custo de 30 mil, 25 mil, 15 mil, tá? Então, não gastem dinheiro com isso, tá? Sigam o que o meu cão tá falando. Outra coisa, um modo, né? Eu quero que vocês joguem o Rivals, que é o modo temporadas. Jogando Rivals, você classifica pro mata-mata do Champions. Esse sim, aqui ó, mata-mata eu já tô classificado. Esse sim aqui, o Champions, né? Que a gente joga, que é o que eu jogo pra galera aí que paga pro meu cão jogar. Esse sim dá uns packs muito absurdos. Por exemplo, se eu pagar 14, 12 mil cão, eu consigo pegar... Né? 16 aqui, ó. Eu consigo pegar até 18, nível 2. Já peguei algumas vezes. Mas vamos ver aqui a nossa média, ó. 1 a 4 jogadores 84 mais, tá? Pacote com 3, 8, 5 mais. Pacote com 2, 8, 5 mais, né? Tô aqui na frente, ó. Speczinho muito absurdo, cara. Não tô falando que você precisa pagar o meu cão pra jogar, não, tá? Só digo que o pessoal paga pro meu cão jogar porque é muito bom, mas é difícil. Então, esse aqui é o último modo que você vai entrar, se você iniciou a jogar agora, que é o modo do Champions. Você vai jogar o mata-mata, que também dá packs, né? Quando você encerra o mata-mata. E depois você vai classificar pro Finals. Aí sim o Finals, que é realmente o modo mais absurdo. Então, recapitulando, gente. Progresso de temporada. Vai nas abas, progresso de temporada, objetivos. Progresso de temporada, evolua o máximo que der. Vem, Marcos. Faça sem gols. Faça sem assistências. Procure esses objetivos, né? Que é a que fica em maestria de assistências, maestria de finalização, tá? Procure jogadores de objetivo no FC Pro. Por exemplo, Diogo Jota. Tem várias outras coisas aqui que vocês podem ver, ó, galera. Tica de um FC Pro da transmissão aqui da Twitch, né? Que você vê a live lá. Bônus do Champions. Eletrizante, tá? Vai vir aqui o objetivo. Especialista em jogos diários de eletrizante. DME, Copa. Tu vai jogar, tá ligado? Então, tu vai lendo aqui cada objetivo e vai cumprindo, gente. Que daqui a pouco você já chegou no final da temporada ali, né? Rapidinho, cara. Eu só não cheguei porque realmente não tô jogando na minha conta. Tô jogando mais na conta da galera, entendeu? Então, cara, objetivos, Marcos, né? Jogadores em Marcos. Aí vai Squad Battles, né? Tenta pegar o Ourinho 1. Pega o Ourinho Elite 3, tá? Tenta ficar nesses níveis pra que você pegue bons packs. Não gaste em coins em packs, tá? Então, essas são as dicas que eu passo aí pra você que tá querendo se interessar no UFC, tá? Espero que isso te ajude de alguma forma. E se você quiser dicas ao vivo, eu faço live aqui no YouTube mesmo. Entre 10 e 11 horas aí, tirando quarta-feira. Tamo ao vivo. Então, cola com nós. Ou lá na Twitch. O link tá aqui na descrição. Milk é o pior gameiro do mundo lá. Beleza? Espero que você tenha gostado. Tamo junto. E é nóis!